Eu resumo aí pra frente aí pessoal, resumo Se continuar assim tá um milagre hein galera, tá um milagre hein pessoal Apesar que a funila na Iabreu e Lima É um dos pedaços mais críticos E depois Jaboatão pessoal Jaboatão ali também por causa daquele retorno improvisado lá Acaba causando congestionamento Aquelas gambiarra né, falar o português mais claro Aquelas gambiarra A direita aí Caruaru pessoal, BR-232 Olha o seu Zé de bicicleta onde tá pessoal, o perigo Tá vendo galera É um balaio de gado, você tem que ficar muito atento aqui pessoal Você tem que ficar muito atento Muito atento pessoal Aqui você encontra de tudo na faixa de rolamento pessoal Pra você ver o tanto de canteiro que tem aí pessoal De capim e grama sobrando ó Eles deviam fazer uma ciclovia pro ciclista então Tá vendo o lado esquerdo ali ó Fazer uma ciclovia Dá pra mudar o trânsito e melhorar muito pessoal Só as autoridades, os responsáveis Querer fazer isso Mas eles não tão preocupados com ciclista Não tão preocupados com nada não pessoal Era pra ter uma ciclovia na BR aqui De fora a fora o perímetro urbano Você encontra ciclista, é carroça, é máquina, é moriçoca, é jegue É de tudo pessoal No meio da faixa de rolamento você encontra Porco, boi, cavalo, carroça, encontra de tudo Porco é aquele que joga lixo na beira da pista viu Não é aquele leitãozinho cururuca não Aquele lá o jeito que tá aquele pezinho de frango Leitãozinho na beira da pista aí Ele vira almoço rapidinho Rapidinho ele vira almoço Rapidinho galera Rapidinho ele vira almoço E espaço tem pra construir ciclovia Ciclovia, passarela 593 pessoal Gasolina 613 aditivada Grid Etanol 449 OS10 569 DOTA OS10 59 OS11 57 OS10 настоящ no final Queixa a sua mão Magnificativa 2 Segura Dealt splinhas Seja Seja E Sex Seja Acredita Seja Aqui é a água escorrendo aí do lado direito, pessoal. Criador de dengue. E pela cor da água, meio amarela, meio cinzenta, é água de esgoto. Olha aí. Tá vendo aí do lado direito, ó? Deixa eu dar pra não ver de onde vem. Desce daí de cima aí do bairro, vai pra cima lá, pessoal. Tá vendo, ó? Na época do homem das cavernas ainda, galera. É lixo pra rua. Coleta de lixo tem, porque tem caminhão. Olha os prasco em cima do barranco. Só Jesus pra proteger o povo, pessoal. Só Deus mesmo. Essas casas em cima desse barranco aí, com essas lonas de prástico aí. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. O povo é esquecido, galera. O povo é esquecido pelas autoridades. Felizmente. Mas na época da eleição, parece. Olha lá o prático do parágrafo lá. O pessoal era reto lá. Tá vendo? Mas na época da eleição... Sai milagre de tudo jeito, pessoal. Até o morto sobrevive. Olha lá. O que esse daí tá vendo na frente, pessoal? Radar 50 por hora, ele tá 30, galera. Se não tiver na merda do celular, não digo nada. Olha lá, galera. O serviço. A gente tá falando que causa congestionamento desse bendito, desse retorno. Que não é um retorno, né? É uma cagada aí e as autoridades não tomam providência. Ó, o outro passou. Tá vendo, pessoal? Então, eu tinha que ter pelo menos um semáforo aqui, ué. Pra controlar o trânsito. É uma cagada atrás da outra. Olha ali do lado direito também, pessoal. Os prático em cima do barranco. É uma cagada atrás da outra. Aí chega na época da eleição, é promessa, é tapinha nas costas. E vai comer picanha com gordurinha. Sai de tudo, pessoal. Passou a eleição, você não vê nem sinal de vida mais. É igual onde eu moro, pessoal. Onde eu moro, na rua de casa lá, já tem oito anos que não parece um vereador. Na rua de casa. Agora, na época da eleição, parece. Eu tô esperando aparecer lá e eu estiver lá em casa, lá. E é bem o que eu votei ainda, pessoal. O que eu votei ainda. Eu falei, caramba, eu jurava que você tava morto. Pra mim, você tinha morrido, rapaz. Oito anos que eu não vejo a sua cara aqui. Agora, você apareceu. É, eu não sabia que era ele. É, eu não sabia que era ele, não, moço. Pra mim, ele tava morto. Vou falar desse jeito. Eu achei que você tinha morrido, meu filho. Bati das botas. Porque você desapareceu. Oito anos que eu não vejo a sua cara aqui. Não parece passar por aqui. Nem passar por aqui. Nem passar na rua. Nem na rua eu não te encontrei mais. Só no ar-condicionado, né? Ah, entendi. Agora você quer voto. Agora você quer voto. Você vai ganhar voto, sim. Jaboadão dos Guararapes, cara. Jaboadão, Jaboadão. Aqui tem uma, uma mini, uma mini faixa de... A gente fala mini porque sumiu, pessoal, a tinta da faixa de pedestre. Olha o seu Zé, pessoal. Olha o serviço. Dá uma olhada no serviço. Dá uma olhada no serviço. Dá uma olhada no serviço, pessoal. Você viu o serviço, pessoal? Não tem lugar pra ele. Ele vem na faixa da direita. Enfia na frente dos outros, pessoal. Se você tá carregado e não consegue parar, você passa em cima de um corno daquele ali. Aí depois tem gente aí que acha ruim que quando eu xingo... Aí você bate numa merda daquela ali, pessoal. Te atrasa o dia inteiro, você perde o carregamento. Por causa de porcaria de boletim de ocorrência. Numa merda daquela ali, num corno daquele. Aí, nossa, mas você xinga os outros. É bom a gente xingar, pessoal. Primeiro a gente desabafa, passa raiva. Que leva um corno daquele ali, um filho de mãe sorteira daquele. Fazer um serviço daquele na frente de uma carreta. Se você não consegue segurar, pessoal, você passa em cima. Aí vai boletim de ocorrência, o que isso, é tacógrafo, é não sei o que, porque não sei o que, bafontro. Mas o que que aconteceu e bra 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 e bra bra bra. E além de, dependendo do que fizer no caminhão, você não consegue seguir viagem. Depois você tem que arrumar o caminhão pra depois você poder seguir viagem. Tudo por causa do filho de mãe sorteira daquele. Será que o filar da puta não enxerga que ele tá errado, que aquilo não é atitude de se tomar? Como que você sai da direita e enfia na frente de uma carreta pra cruzar do outro lado, sendo que não tem espaço na frente de um caminhão, de um veículo pesado? Não precisa ser um gênio, pessoal, pra você saber que é errado esse daí, ué. Já viu o que ele tá dizendo? Se não quer ser criticado, não faz merda, pessoal, não faz merda. Que você não é criticado. Mas a partir que você assume e fazer merda, cagada, você é criticado. Eu tô prestando atenção na frente minha, pessoal, do caminhão que cruzou, que aquele lá, ele já tava na frente, eu segurei pra ele até cruzar. De repente sai uma merda daquela, ele enfia na sua frente e mete o pé no freio. Igual o outro do ontem também, mesma coisa, pessoal. Será que tem habilitação? É cada motorista feito nas coxas, pessoal, que você tem que andar adivinhando o que que ele vai arrumar, o que que ele vai fazer. Qual é a intenção dele? Porque você não sabe, pessoal, ele não dá certo, ele não sinaliza, ele não planeja que ele vai sair pra direita, já mantendo a faixa da direita. É uma zona, pessoal, uma zona. É igual o outro aí comentou aí, é que eu sou motorista há tantos anos. Quarenta anos de estrada, rodei o Brasil inteiro, sei quantos milhões de quilômetros rodado e brá, 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 brá. Você devia ter... Ele tá se referindo, pessoal, sobre a serra de Jaguaguara lá. Aquele corno que veio ultrapassando lá, viu e ouvindo, abriu porta do mesmo jeito, jogou o cara pra fora do acostamento e eu. Ele tá se referindo sobre aquele vídeo, pessoal. Você deveria ter saído antes pro acostamento? Aí eu falei pra ele, eu respondi ele. Se ele tem 40 anos de estrada, 43 anos de milhões de quilômetros rodado no Brasil, nas rodovias brasileiras, eu falei pra ele, você devia saber que carga alta e pesada, ela puxa o caminhão. O acostamento, penso, pessoal, principalmente aquela BR-116, tem lugar que nem acostamento direito não tem, e quando tem, tem buraco no acostamento. Se você jogar no acostamento, pessoal, a carga puxa o caminhão. Ela tomba o caminhão, pessoal, igual os caminhões de carvão. Os caminhões de carvão, o próprio vento acaba tombando ele. O próprio vento tomba ele, se não tomar cuidado. Por isso que os caras não jogam pro acostamento aquela carga de carvão, porque se jogar, ele joga e tomba. Se ele jogar pro acostamento, pessoal, ele joga e tomba. É igual o boi no gancho. Alguém aí já viu falar boi no gancho? Boi no gancho, pessoal, pra quem não é caminhoneiro, é a que as câmeras frias que os caras carregam os boi, pessoal, boi no caso, as partes do boi cortada, pessoal, no gancho. Aquilo ali ele balança dos dois lados, pessoal. Dependendo da curva que ele fizer, ou o asfalto penso, pessoal, do acostamento penso, é ele jogar e tombar. É ele jogar no acostamento e tombar, pessoal. É igual a carga que eu carreguei. E eu com 25 mil quilos na altura, no limite do Cider, em cima, a altura da carga. Você devia ter jogado pra acostamento antes. Você devia ter jogado no acostamento antes. Meu filho, não é 60 por hora, não. A rodovia, não, pra veículo leve. É 100 por hora. Você devia ter jogado pro acostamento antes. Aí eu falei pra ele, se você tem tantos milhões de quilômetros, como você fala, 40 anos de rodestrada, de rodovia, você devia saber que carga alta ela tomba o caminhão. Primeiro lugar. Segundo, pessoal, segundo, se ele é um, se ele é um profissional, pessoal, se ele é um profissional, ele devia saber, pessoal, se dá pra ele ultrapassar ou não. Não existe erro, pessoal, erro em trânsito. Erro causado pelo próprio motorista. Não existe. Ele é um profissional, ele sabe se dá pra ele ultrapassar ou não. Ele tem que saber a velocidade que o veículo dele anda. Ele tem que saber a velocidade que o veículo dele anda. O peso que o veículo tá carregando. Se ele tem condições de ultrapassar ou não. Ele é um profissional. Se ele é um profissional, ele abriu porta vendo que vinha, vinha o outro de encontro. O problema é dele, pessoal. E o problema dele, ele causa, destrói a vida. Ele podia ter que matar o outro, o outro que tava vindo de lá pra cá, que ele tava ultrapassando, e matar eu também. Que joga o cê pro acostamento, cê tomba, pessoal. Ele vai embora e não para, não. Eu tô falando que eu sei que eu tô falando. Não para, não. Ele não vai parar e falar, não, o erro foi meu. A única coisa que vai ficar sabendo que foi ele, porque o outro vai ver e vai denunciar ele. Vai denunciar ele. Se ninguém não vê, pessoal, ele não para, não. Ele vai embora. E você que se lasca no meio do capim, na ribanceira. Ele tem que saber, pessoal, se dá pra ele ultrapassar ou se não dá. Aí ele vem, ele vê o outro vindo de encontro e ele abre porta do mesmo jeito, é. Não merece respeito nenhum, não, pessoal. Não tem que ter respeito com o motorista desse jeito, não. Não tem que ter respeito com o motorista desse jeito, não. Se ele quer ir, ele não respeita o outro, não respeita a vida do outro, ele quer ser respeitado de que jeito? Pra ele ser respeitado, ele tem que respeitar os outros, pessoal. Ele tem que saber o que ele tá transportando, a capacidade do veículo dele, o que dá pra ele fazer, o que não dá pra ele fazer, pessoal. Via de dúvida, não ultrapassa, será que dá? Não vai, espera. Qual é o desespero? Qual é o motivo do desespero? De ultrapassar? Aí joga o outro pro acostamento, joga eu pra fora do acostamento, pra fora da pista. E se não tem o pedaço de acostamento lá ainda, ou se tem uma panela de buraco, eu tinha tombado. Ou batia de frente. Ele não é profissional, ele tem que saber a obrigação dele, os outros, ninguém tem nada a ver com isso, com o problema dos outros, não. Ninguém não tem nada a ver com isso, não. Se ele escolheu, ele assumiu, é a mesma coisa bebida alcoólica. Se o cara bebeu, encheu o rabo de cachaça e ele escolheu dirigir, ele sabe da consequência dele, ele assumiu o risco. Se ele assumiu o risco, o problema é dele, não é dos outros, não. Aí esses uns aí que vêm defender esse tipo de atitude, pessoal, podem ver que faz a mesma coisa. Ou já fez. A carapuça serve. Aí ele fica indignado de você criticar o outro. Aí ele fica indignado de você criticar o outro, pessoal. É só não fazer merda que você não é criticado, ué. Eu ando aí, pessoal, no Brasil. Agora é mais nessa região. Região Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Nordeste. A região Norte, até Marabá do Pará eu já fui, pessoal. Pra lá eu não passei, não conheço. Mato Grosso lá também, pessoal, não. Mato Grosso do Sul conheço, Mato Grosso não. Cuiabá, aquela região eu também nunca fui. Amazonas, Pantanal, eu também nunca fui. Mas tem muitos anos aí, pessoal, de trecho aí. Muitos anos. Vem dizer 20 anos aí, pessoal, de trecho aí. Só de caminhão, 20 pra 22. Mostra um vídeo aí meu que eu sou criticado porque eu fiz alguma cagada na rodovia. E se eu fizer, eu sou o homem de pedir desculpa. E vou refletir bem pra nunca mais eu cometer o mesmo erro. Mas não existe, pessoal. Que faz o certo pra você não ser criticado. É simples. Faz o correto pra você não ser criticado. Antiga BR-101, pessoal. Cabo do Santo Agostinho. Você será julgado, elogiado e condenado conforme as suas atitudes. O cidadão que ultrapassa na faixa contínua, pessoal, top de morro, curva, e ultrapassa vendo que vem vindo outro veículo no sentido contrário, pessoal, não merece nenhum pico de respeito, não. Ele tem que saber, pessoal, se dá pra ele ultrapassar ou não dá. Não existe justificativa para o erro, pessoal. Veículo, pessoal, é uma arma. Independente, pessoal. Ó, o trânsito aí, pessoal. Pode ver que tá tendo alguma obra aí pra frente. Com tampa buraco. Uma faixa interditária, porque eles estão pintando coisas, pessoal. Dá uma olhada. A mureta de concreto com cal. E não tem ninguém pra sinalizar o trânsito, ó. Tá vendo? É outro erro, pessoal. Não pode acontecer isso. Tem que ter. Toda obra, pessoal, todo serviço. Todo serviço em local público. É obrigatório, pessoal. Ter sinalização. Desde que seja cone, faixa refletiva, bandeirinha toda. Independente do lugar, pessoal. Não é só rodovia. Independente do serviço que você vai fazer. Uma manutenção, uma reforma num prédio público, num comércio. Quer que seja, numa calçada. Tem que ter, pessoal. É obrigatório. Aí pra você ver, ó. Provavelmente é lá pra frente, lá. Eu acho que lá tá feio as panelas de buraco lá, pessoal. Feio, feio de buraco, galera. Mas é isso aí, pessoal. Finalizar aí, né? Começa outro, pessoal. Pra nós ver o que tá acontecendo aí pra frente. Já tá com 29 minutos. 11 horas e 53 minutos. 28 de agosto, 2024. Um abraço, pessoal. Deus abençoe aí. Tchau. 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 Tchau.